Muitas perguntas pro fim da década, hein? Que é ano que vem. Não é esse ano. Enfim. Caralho, tô cheio de coach no chat, hein? Puta vida. Maverick Banned. Cara, por mim, baneu o Jackal ou o Kalebs? Vamos ver os caras. Deixa eu comer essa tacana. Tchau, Jackal. Goodbye, Jackal. Agora eu vou me concentrar. Essa partida aqui, por ser ranked, por valer tanta coisa, vai ser gameplay do mundinho. Ó, zup, zap, zoom. A porta se abriu. Opa, defesa aqui. Ah, mirra. E pior que, mano, os caras criam uma rotação de mapa casual, uma rotação de mapa ranked, aí ninguém gosta de nenhuma das rotações e a gente só cai mansão nesta porra. Nossa, como eu odeio esse mapa. Esse é um dos mapas que eu odeio. Segue o Brawly. Brawly, baniram o Maverick, velho. Que decisão de ban aí, engraçadíssima. Ai, que bom. Não gosto de kite. Tem aquele choquinho na sua bunda, seu pss, 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 pss. Nossa, o tioto daquele negócio. Nossa, meu tioto. Meu tioto. Não sei onde spawnar, é melhor vir aqui. Tem tempo que eu não brinco de Twitch, hein? Vou trocar essa skin só. O de skin de Natal, há um ano que já me persegue essas skins. Vou colocar o... Vem com o Lagones. Agora é aquilo, ó. Tem que ajeitar a cadeira. Ajeita a cadeira no rabicó pra ficar na postura correta. Deixa eu até levantar o microfone um pouco, porque agora tá valendo. Valendo! Oi, 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 oi. Rancade, rancade, ae. Será que eu consigo salvar a tree? Dronaldinho? Dá cal aí, ô. Dá cal! Cara, eu acho que eu estou... Caralho, patife, mano. Inserção em 10 segundos. E aí? E aí, men? 5 segundos. Me tá mal pra caralho. Me tá mal, velho. É? Tá ruim? Desculpa, eu tô tentando, guys. Tenho que aprender ainda. Puta voz de tacar a rachada daquele fila da puta lá. Oi! O cara falou que eu imito eu mal. É brincadeira, né? Por isso que ele tava zoando, velho. Tava falando sério. O cara tá falando que eu me imito mal. Tá tirando, né, velho? O cara tá voltando, mano. Que? Me dá coberta. Ah, mano. Ah, mano. Ah! Que a cor do boneco aí é da cor da parede, velho. Tava na porta do bomber. Onde que planta? No plant padrão lá, ó. Não sei se é só de lá, não. Tava por aí. Puta que raiva, velho. Que impossível. Mano, começamos mais essa rank. Ah, ele tá no banheiro, eu acho. Ele tá na... Eu tô ouvindo aqui. No banheiro ou... Me concentrar, mano. Vou chamar. O desativador está seguro agora. Boa zet ali, atrás do banheiro. Buraco termite. Esquerda... Direita do termite. Se quiser errar, velho, pode. Ah, ele tá fechado a porta. Buraco do termite. Boa! Esse cara é muito ruim. Esse cara é muito ruim, pô. Monstro! A calma se deu essa também, né, filho? Fica fácil. A calma foi boa também, hein? Ficou bom na live? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bonito, ficou bonito. Jogou fino. Me desilto. Obrigado, obrigado. Dá aí, né? Ai, velho. Eu não sirvo pra jogar mais de Miracog, não. Esse que é o meu problema, mano. Carabro o oeste. Carabro o oeste. Por que o meu chupo tá com um A menos? O que acontece? Que toda partida a gente tá com um A menos. Eu não tô entendendo. Não, carregou. Carregou. Não deu muito, velho. Fiquei com o maciço. Queria um tiro todo. Nossa, que jogada imbecil que eu fiz, velho. Eu tô muito bom. Vamos embora. Agora vai melhorar isso aqui. Pode, por favor. Tem que tutelar a lá na live, dobro? Pode, meu querido. Depois desse round, você pode tudo. O drone localizou uma bomba. Tem que é esto. O drone tá ligeiro. Chegou, mano. É uma das 100 estrelas. Muito obrigado. Tchau. É nóis, mano. O que é o senhor desse mundo, mano? O cartão em 10 segundos. 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. No. Em 10 segundos. Vá até lá. Vá até lá e desative-a. Vá até lá. Vá até lá. Vá até lá. Eu tenho uma Goal Mine aqui. O tema, você quer vir aqui ó? Você fala ninguém que eu tô? Tem ninguém aqui. Não estou conseguindo ver essa porra. A bomba foi localizada, prosseguir com o desativatório Esse é o nível da play hoje Boa time, me inspirou mané, foi você É isso As cal estão top Eu não sei quem são esses amigos Mas as cal estão maravilhosas A voz é do Patif, não A skill é do Patif Não é isso Eu tava olhando ali no Face Tava rindo Falando que vocês não imitam mal Não, os cara falar que eu me imito mal é brincadeira né Eu ri com o bordo Esses caras estão tirando Eu fui lá confirmar Eu fui lá confirmar Eu fui lá confirmar Eu fui lá confirmar Quando eu vi Eu não tava me imitando Não mano, essa voz tá lá fora pra caralho Agora eu vi que é mesmo Os caras são muito bestas velho Ah não, mas tava me imitando mal mesmo Vai voltar pro competitivo Vai voltar pro competitivo Mas eu não vou não Vale a pena no Youtube dar mais dinheiro É porra, vinte mil dólares por mês é muito pouco Eu tô com verdade Vou com meia Eu ia falar não, mas depois dessa tem medida aqui Tá até com o Parkinson Celular, pelo amor de Deus Faltam dez segundos Não me venha com essa agora Não, não aceito A mira vira pra esquerda automaticamente Puta vida Ai fudeu O cara que tá carregando o Ness começou a tremer Vou me encontrar uma bomba, vá até lá e desative-a Carregando munição Pico tá brabo Pode ir fora, chama o Yona pra jogar com o Ness Yona mano Humilde Drona e pronto Aqui na escada, na escada Ah morri também Que merda Vamo 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 A escada principal ai Tem deito na direita ai, intermite Tô zerado Você derrubou o desativador Como que o Tremay está trabalhando? Eu não... Nossa boa jogada mano Ai esse bombeu é muito chato velho Tem o Yokai voando ali na porta Cara tá no batente da porta esse Yokai eu acho hein Tá de novo lá eu acho Ele só atira quando ele tá... Pendurado Eu tô muito lento Eu tô muito lento Eu não consigo fazer esses movimentos rápidos com os cara paizando Eu não consigo fazer esses movimentos rápidos com os cara paizando Yokai Nossa muito chato Muito chato velho Valeu mano Tinha o que fazer velho Os cara sabiam onde ele tava tinha um Yokai no pé dele Muito chato Nossa senhora Tudo bem esse bombe já era Mais uma rodada né antes de virar Acho que é... Não acho que virou Virou Deixa os cara votar velho Que eu nunca sei onde votar aqui Nesse bombe mesmo gente? Eu não conheço eu votei só porque vocês votaram Não Esse bombe é bom também pode deixar Beleza Esse é o do cofre né? Esse é o do cofre não é? Esse é dos viado lá do status Ok É do outro lado do papo Beleza beleza Então não sei qual que é mesmo Perco tudo Sei não Quero não Gosto não Esses bomb não dá não Não A parede foi reforçada Dispositivo a restos O arame farmado foi preparado Preparar dispositivo FBA todo vapor Cara, na real Pat, você saiu da Twitch, você vê? Você vê Só mais 10 segundos 5 segundos Os inimigos localizaram a bomba Preparar para a ação hostil Porta bloqueada Mantenha a distância da linha de fogo do SBA Facebook dá mais, viu que é Twitch ou... Pat, que é só de live Dá, condições de vida aqui Oh, puxou, puxou o status Ruxando, ruxando, ruxando Caixa dá de vida Revolta o novo carregador C4 Ah, caraca, o cara estava escondido atrás da escada, velho Puta, eu morri em cima do desativador Morri em cima do desativador, hein Eu nem entendi de onde os caras viram Porra, e como eu não matei o cara da escada, velho? Ai, que desespero, mano 2x2, velho Fecharam a outra porta Vou pegar a viação agora Vai ser melhor Cara, que ruxo embaçadíssimo de segurar, hein Mano, não sei nem o que jogar, velho Vou segurar um ruxo desse Tá dando bom, velho O cara ruxou ali, não me entendi nem E olha Proteja as bombas Eu cuido da gente Oliveira Nicolas Prazer, mano Seja bem-vindo, querido Espero que você goste Tem um beriba aí, Pati? Tem Dá um pinguão nisso aqui, hein Aqui está 10 segundos e contando 10 segundos e contando São mais 5 segundos Aumentando a defesa Perimente Os inimigos localizaram uma bomba Preparado pra combater Caminho protegido Carregando Arame farpado posicionado Já pode parar e se preocupar com a... Depor munição Você barricar essa porta, ele ou é? Nossa, me salvou, tá? Ele entrou outro, entrou outro Boa Nossa, que raiva, velho Que não encaixei essa bala, mano Embaixo, hein? Tinha Ele me viu pulando, viu? Escada principal e na lareira Repondo carregadores Inimigo, segundo ataque Kruger, suas costas tem, hein Caminhada Pegou na porta, sledge Esses leds, velho Caralho, eles vão jogar muito Valeu, gente Partidinha difícil da desgrama Eu vou tentar acessivar agora esse round E os caras estão Ficar fora do bobo Atecipar ele Atecipar ele Atecipar ele Atecipar ele Atecipar ele Defenda a localização das bombas Lançando na frente Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Ficar Olha o magnete Perímetro de defesa ativa Preparando as agulhas Repondo carregador novo Estão na varandinha aqui já, hein Ativa Atecipar ele Atecipar ele Atecipar ele Atecipar ele E aí Peguei do caralho Eles tão vindo tudo pelo quarto Marca na porta O que é isso? E aí 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 Vambora, Nuno. Agora vai matar geral, Lec. Eu confio. Tem que motivar o time, entendeu? A gente tem que estar alinhado aqui. Vamos alcançar o gosto aí, filho. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Nossa, eu vi essa. De boa. Boa, caralho. Ativando o drone. Vou dar uma não, ele aqui, Black. Não subiu, não. Senta aí. Rápido, ó. É outro aí, parte. Pode entrar ele, ó. Entra aí ali que eu estou olhando. Estou a ela aqui na porta. Faz rapelho, faz rapelho. Ah, ele está estreitinho. Foi na porta e roubou. Vocês acharam uma bomba. Calma para mim entrar. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Estudeu com ele. Drone ativo. Tem o drone aí, ô, Nuno. Vai indo, vai indo, vai indo. Pode subir. Está com 10 vidas, 10 vidas. Sobe, 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 vai, vai. Fica dando parte aí, não. Olha para baixo, Nuno. Eu vou dronar em cima. Boa, garoto. Ó, tem uma bomba da ela na sua direita aqui em cima. Cuidado. Thermite, espera aí. Deixa eu ver se está bem aí para você entrar. Thermite, não tem ninguém nessa sala aí. Pode entrar. Pode entrar. Corredorzinho aí na sua direita, fica ligeiro. Pode, ó, Thermite, tem na próxima sala aí. Pode, Thermite, está aí. Pode, Thermite, está aí. Ele está dentro do cofre. Tem um dentro do cofre. Thermite, mira lá dentro. Ele está lá dentro, na porta do cofre. Tem monte. Ai, que merda. Ele está lá dentro, mano. Ela está até de vida. Ah, está na sinu. Está na sinu. Ah, ele rushou, velho. Um agente aliado restante. Tem um cofre. Está lá ainda. Está te procurando. Não sai do meu drone. Destruiu o meu drone. Está aí, está aí, está aí. Está aí nessa porta. Ele passou. Nessa porta é que você mirou por último. Essa aí, ele está aberto. Foi aí que ele me pegou. 15 segundos. Daí. O derrotivador está seguro agora. Equipe aliada morta em combate. Vai ter que ganhar esse deficiário. Traz radar no próximo ataque. Pegar Nomet para segurar a rotação. Os caras são bem maluco. Pegar Nomet para segurar. E aí, você vai fazer isso. E aí, você vai? Eu não pensei que ele fosse avançar ali Nossa, foi muito imbecil Tá, tem um reforço aqui Não vai abrigação aqui? Não? Não, Pati Não, aliás, eu até abrigo isso É dotudo A área das bombas em segurança A gente tá surpreso aí com esse cara de caralho A parede tem reforço A parede fortalecida Marca alguém comigo no quarto aqui, só pra atrair os cara Vai ficar muito? O cara tudo vai falar com o quarto Já tem dentro aí em cima, ó, vou pingar Pinguei ele, jogando granada Tá aí, caveira, ele saiu correndo, hein? Quando ele pinguei ele Beleza Escada agora, caveira, ele tem que correr Eu, tá aqui, ó, tá corredor já Corredor L Não consegui marcar Ah, o cara tem que ligar agora Entendi É de costas Aí, ó Tá ali, ó Os inimigos acharam uma bomba Protejam-na Perdi um dos meus yokai Inimigos ativando uma bomba Deshabilitaram os ativadores deles Tá aqui, ó Tá aqui, ó Vou pingar 3, 2, 1 Pinguei É uma Do Kaeb Ainda resta um agente aliado vivo Valeu time Valeu Ai, que frustrante, velho Puta vida Vai me cercar de tanta bala ali Tch Hum Hum